Pessoal, esses aqui são os peixes que eu estou fazendo aqui a primeira soltura, eu trouxe lá do pai Vou estar colocando eles aqui no novo habitat deles Pode ser que alguns não venham a sobreviver, porque toda mudança de água Lá eles estavam em um sistema diferente e o transporte também não ajuda Pode ser que venha algum venha a não sobreviver, mas está aí os bichinhos, estou soltando aqui Foram 100 peixes Os que estão bem, estão saudáveis, já estão para colar, fica só esses mais que estão mais molinho Vou deixar para ver, estou contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lá eles já estavam assim com a água bem saturada, muito peixe E aí estou trazendo para cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí